Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Pega o cara de costas aí, ó. Deixa ele me pegar não, viado. Nossa, mano, tinha um Xuxa ainda, velho. Bobi, ele vai e volta. Nossa. Menos 40 esse daí. Ganhou, ganhou. Meuuu. Comer smoke, comer smoke. Construção, construção. Pode virar suas costas. Tá aqui. O que? O que? O do cara? Segue pra caralho. Beleza. Não, não, calma, calma, calma. Mano, já vai achar a corte. Quase é meu, quase é meu, relaxa. Espera, espera. Nossa, velho. Caixão. Ninguém errou sua costa, mano. Tá no meio da smoke, tá no meio da smoke. Pra esquerda, pra baixo. Tem um em cima. Cuidado com a floreira, velho. Peguei C4. Vou voltar B. Ah. Bola na smoke, tem que amarrotar. Marinha passinha. Vai atirar bem onde você tá? Ah. Peguei em meio. Beleza. Geralmente ele tá foda. Tô mirando banana, calma. Boa, nice. Matei o Nip. O back pode estar tapete aí. Tô ter cravado, tô ter cravado. Ih, esse é C4. Espor no tapete, espor no tapete. Aí eu caio, olha aí. Ah, bola. Ele matou no ar. Aria, aria, aria. Headshot, eu acho. Olha lá no cantinho, passou a mira nele. Eu matou aqui. Nossa. Eu tenho um smoke, né? Eu falei isso agora. Será que ele vai direto? Tá na sua frente. Não, vai direto se ele for. Ou vai subir na caixa. Olha o meu radar. Vai te parar ou vai subir aí. Agora ele foi. Agora ele foi. Não dá tempo. Não dá, não dá. Boa. Tenho certeza. Eu estou meando smoke. Smoke. Ah. 50. Molete. Molete. Puxou o rato aqui. Rato miado, guys. Flashbang out. Beleza. Cuidado que tinha um ruxado rato miado. Beleza. A bomba aqui, a bomba é nossa. Pode vir. Vai querer pegar a peste. Vai zaguei. Flashbang. Nada a costa. Nada a costa. Ai. Mais um. Mais um. Passou agora. Ah, estou no meio do caixão. Como assim, irmão? Ah, não acredito, mano. Porra de mole, mano. Como que não foi, velho? Nada. Nada a costa. Nossa, estou com um de life. Fazer smoke passagem, mano. Para a areia. Espera aí. Oh, os caras já entrou ali. Que deve ser 4. Vamos entrar para a... Vamos entrar para a... Vai, vai. Fiz passagem para a areia. Smoke area 2. Em cima desse smoke aí. Formando no ente aí. Bombe. Bombe, ó. Porra, não morre, velho. Peguei, quase. Pode ser puro, tá? Falei que tinha smoke. 3D. Eita. Passa a facada, 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 facada. Ai, ai, desrespeitou. Ai, já era. Caixão. CT, ALP. Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. 70, 70. Deixa eu vir, deixa eu vir que eu tô travado. Pode deixar. Menos 70. Não pode vir agora. Aqui. Pode vir, pode vir. Ah, ia puxar a faca. Desrespeitar ele. Tapete. Eita, porra. Menos 85. Não tem ainda. Ai, despeitar. Cagou. Tá na esquerda total. Tá. O que? Já passou. Subiu o tapete já. Será? Aí, dava, eu acho que dava. Dava mesmo. É que, velho, é muito normal o cara olhar pra esse lugar que eu tô, velho. Tipo, 180 graus, tá ligado? Vai ser um na esquerda e um na direita, eu confio. A do... ... ... As tuas costas vai comendo o chu... O pux é doido, nem eu olho esse pé. O escape tá tiltado, ele tá roxando. É, ele deve estar muito chutado. Ah, tinha no bomb. Pode ir, vai. Próximo jogo. Banana, banana. Olha o skip como é que vem. Pesa 150 dele. Tem uma árvore. Árvore e água. Foi pro 3 de árvore. Toma, skip. Chupa. Pilar, pilar. Pilar e tripla, pilar e tripla. Ah, gente. Esquerda, esquerda. Atrás do fundo do bomb. Escuro. Ah, caiu. Tá morto esse aí. Ah, mano, eu caí, velho. Tá bom, vamos dar uma chance pra eles. A facada comendo solta aqui. Esse vai, esse vai. Vai, tem. Vai, vai. Atrás, esquerda, esquerda, esquerda. Ai, quase, velho. Quase, velho. Quase. Ah, eu tinha que estar mais perto da porta, mano. Vacilei, velho. Banga meio pra mim aí, banga meio. Banga meio. Tira a flecha da bunda, mano. Ah, o beck tá marcando smoke, dando a vida. Meu amigo. Esquerdinha lá, cê viu, né? Boa. TMF. Eita. Tomou alguém no pé. Tô te beitando, tô te beitando. Ah, então toma, vai. Então toma, vai. Nossa, sai fora. Vou pegar esse revólver. Fazer o quê? Passou um pro MF, vai ter campo. Ai, o skip tá puto, menino. Entrou o Nip. Nossa, o skip começou a jogar só agora. Que tela, que tela, Bombini, que tela. Ah, eu mato ela, mano. Tá ligado, mano. Matou, matou, matou. Ele voltou? Ele voltou mesmo? Tela, filme de horror. Ó a faca, a faca, a faca. Sem respeito. É, GG, mano. Porra, velho, dá pra tentar duas facadas aí que eu perdi a chance. Não vou mais perder essa chance, não, mano. Tchau, tchau.